Muito bem, estamos ao vivo Esses primeiros minutinhos É sempre um tempo em que eu peço para as pessoas Terem um pouquinho de paciência Até que todo mundo chegue Se encontre aqui com a gente E aí eu vou, quando a gente tiver um grupinho Eu vou apresentar o Matias e a Maria Rita para vocês Então, aquelas pessoas que estiverem assistindo isso como replay Tenham um pouquinho de paciência Ou coloquem aí dois minutinhos para frente Até que a gente comece de fato As pessoas já estão começando a entrar Boa tarde Boa tarde É um prazer ter vocês aqui mais uma vez Eu estou muito feliz hoje Porque a gente está com um convidado muito especial O Matias é alemão E ele deu esse presente para a gente de estar aqui conosco hoje Com uma surpresa que vocês vão perceber daqui a pouco qual é Uma surpresa importante para nós brasileiros E eu, pessoalmente, me sinto muito agradecida por essa live Porque eu já fiz cursos com quase todos os instrutores da Shinji Jutsu Durante esses 20 anos que eu venho estudando Mais de 70 cursos eu já fiz E eu nunca tive a oportunidade de estudar com o Matias Então, para mim, especialmente feliz esse momento Em que eu finalmente vou poder ouvir direto dele Os ensinamentos tão importantes que ele tem para dar para a gente Tá bom? Então, a gente já está com um grupinho aqui Eu vou... A Maria Rita dispensa apresentações, né? Todo mundo já sabe quem ela é E agora, meu prazer e minha alegria em apresentar o Matias para vocês Muito bom Muito boa tarde Toda a gente no Brasil Todos que nos estão a escutar ao vivo E as pessoas também vão escutar isso mais tarde no replay É um prazer dar uma aulinha por uma vez em português Cosa que tenho a costume de fazer algumas vezes em Portugal Com uma pequena regularidade E as minhas duas no Brasil foram extraordinárias Com uma gente muito amável Que eu tenho aqui no meu coração Então, muito obrigado, Erika Do convite Maria Rita Por estiverem aqui Bom Uma curiosidade que eu tenho Eu sei que você fala sete línguas, né? E como é que o português foi uma das que você escolheu? O português foi o último idioma A última língua que aprendi E isso foi a descobrir o Portugal Com o meu primeiro convite A dar o concurso de cinco dias em Lisboa Em 2010 Eu A ideia era De eu dar o curso em espanhol Porque em Portugal Toda a gente percebe Mais ou menos bem Mas bastante bem O espanhol E Amorei-me do país E O idioma era muito particular No início Porque Tenho a costume Era com bastante facilidade Os idiomas Porque Parece que tenho uma aurélia Para Para absorver o sotaque E tudo isso E durante As três primeiras semanas De tentar aprender isso Com o livro E gravações Não Entrou Nas Minhas Até Porque Já falando Francês Quase como o alemão E o inglês Italiano O suficiente Para ter dado Várias aulas E o espanhol Tendo dado Aulas Bastante recentemente Eu pensei Que mais um idioma latino Era fácil Mas Ao fim Percebi Que era A consonância Talvez Deixado Da época Mora Em Portugal Que fazia Do som Da língua portuguesa Algo tão Particular E Com os idiomas Uma vez Que a aurélia Se vai abrir E isso Diretamente Entra Em matéria Do nosso live Do nosso live De hoje Porque Isso não Só vale Para a aurélia Mas uma vez Que nossos Sentidos Abrem-se Para Poner-se Em modo Receptivo Em vez Do esforço O esforço Para perceber Abre-se Dentro De nós E há Nós Um mundo Que é um mundo Vibratório De uma outra Manda de ser É Porque Ao final Enamorei-me De Portugal Não sei Hoje tenho Uma casa De férias No Alentejo Que é uma Região Muito Tranquila De Portugal E tudo isso Mas Como eu Sou do norte Da Alemanha E somos aqui Perto da Hamburgo Tem o Sexto Porto do mundo Não é uma Cidade Assim Parando Mas O nosso porto Que existe Desde mais de Oitocentos anos Faz entrar No nosso país Vibrações Sabores Sons E ainda Gente De outras Partes do mundo E o O povo Português Também É Deste Séculos Um povo Navegador De navegadores E Tem uma Mentalidade Que a mim Parece Tanto mais Tranquilo Que Na mesma Península Ibérica Os espanhóis E gosto Também Muito Dos espanhóis Da língua Espanhola Da mentalidade E tudo isso Pero Em resonância Com o meio Protestantismo Da Alemanha Do norte Da Região Da costa Sinto Como uma Resonância Com Portugal Que bom Eu estou aqui Quando você fala Eu estou olhando Ih, está dando Um eco Eu estou olhando Os comentários Então já tem Muita gente Dizendo Ah, que bom Que legal O português dele É ótimo Eu estou entendendo Muito bem A Maria do Rosário Quitério Que é a nossa Organizadora lá De Curitiba Que é portuguesa Está contando Que estava com você Em Portugal Em 2010 No primeiro curso Que você deu lá Então Tem gente aqui Falando que vive Em Lisboa É Tem Tem uma Pergunta aqui A Manuela Que é a nossa Organizadora lá Da Bahia Está perguntando Ela Quer aproveitar E perguntar Se existe algum fluxo Que ajude a aprender Outro idioma Uma coisa Muito importante De perceber É que Eu não tenho Nenhum mérito Particular Em ter aprendido Os idiomas São coisas São rápidos E fáceis Então Eu não tenho Conselho De como a gente Pode fazer Se não tiver Esse tipo De facilidade Muitas vezes A gente É capaz De dar Bem Melhores Conselhos Sobre coisas Que eram Difíceis Antes Para nós Outros Mesmos Mas O que se diz Para adaptar-se A uma vibração Do outro mundo Digamos O 22 Pode ser Bem útil E o primeiro passo Do estômago Que é 21 Com 22 Então a gente No 21 Abre a nossa cabeça Para receber Novas informações E no 22 Se adapta A essas novas informações Então Eu penso Que o fluxo Do estômago Pode ser Uma boa resposta Porque é um fluxo De mercúrio Mercúrio É o pensamento ágil Sei lá Eu fiz bastante Pode, pode Manuela Para de achar Que é difícil Você aprender inglês Ponto Rita O que estás A dizer É muito importante No sentido De outra vez Como eu disse Antes Por Por Um estado Receptivo Num estado De Abrir a Aurelia Para receber O outro idioma O que é Uma Diferente Diferente Daquela De Fazer um esforço Na direção Do idioma Isso Nos Fecha Em realidade Fazemos Esta coisa Com A música Eu não sou Música Mas Vou me dar Um esforço E assim A única coisa Que faço É fechar Uma Aurelia A dança Os outros Os demais Sabem Bailar Dançar Eu não sei Então Com um esforço E E isso É algo Que corresponde Muito Aos sistemas De educação Que temos E que Nos põe Em situação Oposta Situação Útil E Creio Que Hoje Vamos Falar Já Que Faz Não sei Quanto Tempo Agora Dois Mais ou Menos Que a gente Está Em casa E com Distância E a nossa Orientação Há sido Como Proteger-nos Como Proteger As pessoas Amadas As pessoas Frágeis Etc E Ora Agora Já É a hora De Voltar A aprender Como Abordar Como Do nosso Lado Pornos Outra vez Em modo Receptivo Em vez De defensivo E como Praticar Contacto Uma qualidade De contacto Num período Quando A Abstenência Do lado Do contacto Físico Parece Indicado Então Para Estabelecer Um contato Entre mim E o mundo Eu preciso Absolutamente Deste Deste Estado Receptivo Deste Estado Sem Esforço É claro Em Gin Thinjut Falámos Muitas Veses De Realidade Sem Esforço São Estas Pequenas Coisas Que gostámos De dizer Antes De voltar A Desforçar Nos Apontar A Realidade Sem Esforço Quando terei aprendido tudo isso de fora? E depois vou ter o dedo que corresponde ao esforço. Então, deixar de pensar que é difícil e poner-se num estado receptivo que corresponde ao desejo. 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 Ah, o desejo de, sim, poner-se num estado receptivo que corresponde ao meu próprio desejo de deixar-me tornar, pôr o sonho numa língua que ainda não conheço ou não conheço perfeitamente. Crianças, todos sabemos fazer isso. Descobrimos, de facto, o mundo. Como? Deu uma travadinha aqui, a gente falou ao mesmo tempo, desculpe. Recém-nascidos, todos nos encontramos num mundo desconocido ainda, não é? E temos recebido dentro da barriga da mãe vibrações já, mas é muito diferente, vibrações incluso dos idiomas que se falavam à volta. Mas, essencialmente, estamos à descoberta do mundo que ainda não conhecemos e, no primeiro tempo, a nossa maneira de proceder, entender, e a jinchinjutsu, isso é a idade, 15 anos, da primeira profundidade, e os primeiros meses e um ou dois anos de aterragem, aterrissagem no Brasil, aterragem no Portugal. Então, estou aqui, encontro-me no centro de um mundo que ainda não conheço e que vou descobrir. E, depois, o mundo carga-se de dar-me conselhos de como abordar o mundo, como não abordá-lo, etc., etc. Pero, ao início, este estado de estar aberto para descobrir, receber, dar-me conta que, como diz a Mary no livro 3 da autoajuda, não é? Nunca antes vivi este momento presente e nunca mais vou voltar a vivê-lo. Como filosofia, como ideia mental, podemos aceitar. Não é tanto mais difícil também deixar entrar isso, deixar penetrar da realidade vivida. Disso, a realidade, não sei. Quem seria mais apropriado que um período como este, para dar-se conta que não sabemos. Em realidade, nunca sabemos. Nenhum sabe quantos dias mais vai viver, quantos segundos mais, quantos anos mais, quantas vidas mais. Mas, não sabemos estas coisas. Nos enamoramos das nossas especulações sobre o tema. Gostamos de imaginar que temos algum controle sobre isso. E, uma vez que começamos a perceber a qualidade de vida que se abre a nós, quando realmente a vivermos, de um ponto de vista de descoberta e de receptividade, qualquer situação revela-se uma situação rica em aprendizagem. Eu estou muito encantada com tudo que você está falando e com muita vontade de fazer uma prática guiada por você. Mas, antes que a gente comece a prática, eu queria te fazer mais uma pergunta, outra curiosidade. Como é que foi o seu encontro com a Mary? Se você tem alguma coisa para contar para a gente dessa tua experiência de ter estudado diretamente com ela? E, se posso, vou começar um bocado antes disso. Então, eu encontrei o Jin Shin Jutsu quando, com 20 anos de idade, foi para Nova Iorque para estudar a dança. E, o meu encontro, e isso é importante, com o Jin Shin Jutsu não era que tive algum problema físico ou outro, mas a minha professora mais importante, Aileen Pasloff, introduzou o Jin Shin Jutsu. e, mais tarde, eu sabia que era unicamente a prática do livro 1 de autoajuda da Mary. Ela tive seguido vários cursos de 5 dias com a Mary, mas, nas nossas repetições, fizemos autoajuda do livro 1, não com a ideia de quitar-nos a nervosidade ou não sei o quê, senão de pôr-nos em um estado de presença outra vez, de centragem, etc. E todos conhecemos coisas que, quando as encontramos por primeira vez, há muita coisa que nos parece nova e estrangeira, mas todos já conhecemos experiências quando uma coisa totalmente nova para nós, aqui dentro, já nos parecia conhecida, não é? Eu tive essa sensação com o Jin Shin Jutsu, assim que fez a autoajuda diariamente durante dois anos. Era só no momento de ir embora de Nova Iorque depois de dois anos que o curso de cinco dias da Mary estava dez minutos a pé da minha casa em Manhattan e eu pensei, ah, é uma pena perder-se a aula de uma mulher que dizem, ah, o que diz a Filomena, que era a organizadora, então, é muito autêntica e tudo isso. Então, a filosofia que tinha estudado durante muitos anos antes, a filosofia japonesa em particular, tudo isso era interessante para mim, o método de cura, eu não pensei ter nenhum interesse nisso. Eu fui para o curso da Mary para encontrar uma pessoa autêntica e sentir e ouvir falar de uma filosofia oriental. Mas o que encontrei era, num grupo de 82 pessoas, 82, era a aula mais pequena que segui com a Mary, a mais grande, tive 136 alunos. Então, eu vi no meio desta massa de gente uma senhora que realmente ficou dentro do seio, um espaço próprio pessoal, todo o tempo, todos os cinco dias. Ela sempre trabalhou com um, como se diz, overhead projector. Projetor, retroprojetor. Sim. Retroprojetor. Sim. O retroprojetor que ela utilizou era uma parte da sua separação entre ela e o grupo. Tive a sua mesa, o seu projetor, os seus livros, e com isso ela teve o seu espaço seguro, e pelo resto não necessitava nenhuma defensa. Era muito abordável, a ponto de vista das nossas perguntas, perguntas, por exemplo. Mas, a maior parte do tempo, ela estava falando e seguindo o fio da sua inspiração. E isso, esta parte da minha experiência com a Mary, lembrou-me o que minha professora Aileen havia contado sobre uma experiência dela mesma, aluna em coreografia e em dança, na Universidade de Bennington, no Vermont, nos Estados Unidos, quando o jovem estudante estava sofrendo no estúdio, como se deve fazer quando uma, quando se faz arte, não é? Temos de sofrer para notar. Esta imagem tão velha que não nos podemos estimar artistas, se não temos sofrido de par. E uma professora sua vinha no estúdio dizendo, o que é o problema? Tenho uma ideia, mas não sei como pôr em... Prática. ...esta ideia. E a professora diz, bem, qual é o primeiro movimento? E Aileen respondeu, o primeiro movimento seria... E a outra? E qual é o segundo movimento que segue a estúdio? E assim, em vez de dizer coisas complicadas sobre a coreografia, a ideia transmitida por esta professora era, quando sabes um passo, deixas a este passo criar o passo seguinte, e a este passo lhe permites de criar o passo seguinte, e assim segue. Esta... Havia alunos, mais em Alemanha, talvez, que em Estados Unidos, mas, incluso em Estados Unidos, havia pessoas que achavam que a Mary não tinha estrutura. Dizer que a Mary não tem estrutura é dizer que os rios também não têm. A água, quando fluia, não tem estrutura. É verdade que a água não procede em cubos. O espírito é, pelo menos, assim tão fluido que a água, não? E o que vivi com a Mary é a sua liberdade total de tirar a inspiração do momento, tal uma dança perfeita, coreografada no momento ou improvisada, mas não improvisada no sentido pejorativo, que às vezes damos a esta palavra. Ela tinha uma maestria absoluta da sua matéria, claro, e muitos papéis colados nos seus livros que consultou, às vezes. Uma coisa que era muito particular para mim também é que eu, tendo estudado filosofia na Universidade de Berlim durante quatro semestros e antes já quatro anos na escola de secundário, era evidente para mim que a Mary não era filósofa no sentido académico da palavra. Ela não teve uma filosofia no sentido estricto da palavra, tinha suas opiniões, sua vista do mundo, mas a diferença entre tantas pessoas que têm algumas opiniões esotericas, filosóficas e outras, que afirmam isso sem bastante ligação e ela era que todo o que falou vinha, esta era a minha impressão, desta sua vivência. Então, as frases nunca eram, tinham esta qualidade de dar-nos uma lição, aprendendo-nos como tivemos de funcionar e também não parecia desencarnado e era muito, muito concreto, muito tive, como dizer, carne, uma filosofia, uma vista do mundo que tive carne, e assim ela podia citar algo que tive lido no Reader's Digest, não é uma publicação nem filosófica, não científica, e dar profundidade e sentido a isso. Deve ter sido uma experiência uma experiência fascinante, eu infelizmente não a conheci pessoalmente, a primeira vez que eu fui para a Scottsdale ela já não estava mais aqui entre nós, mas ouvir falar dela através das pessoas que tiveram essa experiência enche a nossa alma de conforto e o coração de alegria. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Vamos fazer uma prática? Vão? Sim. Então, começamos por aterrar ou aterrissar e nós vamos pôr com os pés no chão vamos dirigir a nossa atenção a planta do pé cada lado e contatar realmente o chão e cada vez que eu vou falar de sentir tal coisa tal coisa tal coisa tal coisa realmente estou falando de dar uma direção ou de dirigir a nossa atenção sensorial e não de visualizar e não de visualizar os pés no chão não tem nada que ver com visualizar os pés em qualquer lugar que seja se não se não sentir realmente de abordar o chão com o meu sentido do toque estendido do pé em direção ao chão e vamos voltar a isso dentro de pouco mas para agora fazemos a mesma coisa com as mãos que apoiemos palma de mão até abaixo para sentirmos uma qualidade de terra na mão no pé sem esquecer-nos da base a parte do teu corpo que está sentado a parte do teu corpo que toca a cadeira é nesta base deixa-te aterrar aterrissar com cada exalação cada expiração dá um pouco mais peso natural a cada célula do teu corpo e cada expiração autoriza a mão o pé a base a ocupar em todo o seu espaço natural do teu corpo E em cada célula do teu corpo, chegas, chegas presente, com toda a tua vibração, com toda a tua vida. Seguindo mais algumas expirações, esta cabeça até aos pés. Deixa-te sentir uma extensão do pé em direção do chão e da terra. São raízes invisíveis que estão a crescer em direção ao centro da terra. Estas raízes em direção ao centro da terra te dão um apoio no mesmo tempo mais suave e mais profundo. E permitem relaxares tudo o peso inútil da mente, do corpo ou das emoções. Mais que de ser um ser humano cargado pela vida, usando da terra para descargar-se. Tu eras um namorado da terra, da mesma terra que te dá apoio e descanso. Neste contato amoroso com a terra, vais sentir como a terra parece responder, enviando alguma coisa, alguma vibração em direção. As teus pés, a planta do pé, de cada pé está tocado por uma vibração que sobe nela. Subindo dentro do teu corpo, há uma energia do renovo, a energia ascendente. Mentre a energia descendente com a expiração, não deixa de te permitir de atirar, a inspiração e a energia que sobe com a inspiração não deixa de te dar mais espaço, mais permeabilidade e desperta em ti uma curiosidade. Uma curiosidade que é ainda outra coisa, a abordagem namorada da terra. Namorado, namorado, namorado da terra, já estás em contato com a dimensão do vivo no mundo denso da matéria. E quando, com a energia ascendente, com a inspiração, recebes esta vibração que sempre afina todo o vivo, é que o teu coração, o teu espírito se vão abriendo com curiosidade, Estás em estado perfeito para ser um parceiro da vida. Neste estado, presença e de receptividade, de curiosidade, toma o teu dedo pulgar. O dedo pulgar está em ressonância com a lembrança profunda do teu ser, da dimensão de uma terra firma, uma terra firma tal como a estás sentindo. Baixo os teus pés, estás a sentir esta terra que te dá apoio e cada vez que trabalhas com o teu dedo pulgar, podes fazer ressonância a esta lembrança arcaica e escrita dentro de todos os seres, que na vida, que no universo, sempre há coisas assim tão firmes como o chão, que nos dão apoio e que nos alimentam. muda pelo dedo pulgar da outra mão. Seja curioso, curiosa da lembrança de seguridade profunda, que se põe a subir dentro de ti. e aí e aí Amém. 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 A última frase é E ela vi que era bom. Estes momentos de primeira profundidade da tua vida são os momentos quando tu és quem diz e vejo que é bom. E os maiores momentos para trabalhar com o teu dedo-polgar são precisamente os momentos quando a parte mais viva de ti sabe que ao ouvir, ouvir deste dentro, ao receber dentro da minha essência, esta mensagem ancestral, é bom. Estar na terra é bom. Estar aqui é bom. Permitir a vida de me alimentar, de me levar, é bom permitir ao chão, à rocha, à terra, de me dar o seu apoio, é bom ser criança, criança da terra, em estado de receber toda a sua generosidade. Tomem até o dedo-indicador. E me entre exalas, me entre aspiras. Onde tem resonância com a fluidez do movimento do teu lado? valiente, a tua respiração. Deixe-te enfocar-te em qualquer deficiência que talvez associas ao ver o comunicador. Deixe-te lembrar-te de uma mensagem bem mais antiga, aquela do dedo navigador, o dedo indicando o caminho que seguramente existe, o dedo que indica o mundo novo. O mundo novo que é o momento seguinte, o mundo novo que sempre há antes de nós. Nós somos todos navegando-se perto do mundo ou dos mundos, sim, sim. Isso não é para negar as dificuldades que todos encontramos às vezes na nossa vida, mas é preciso, é ensanador lembrar-nos, dentro de cada um, cada uma de nós, esta sabedoria sabedoria do navegando, esta sabedoria hermética ou mercuriana do caminho que seguramente existe. E fluidos como a água, é com a mesma determinação que a água, apesar de fazer todos os meandros necessários, nunca deixa de saber que ao fim vai chegar ao mar, vai chegar ao oceano. Nada, nem nada, nenhuma circunstância pode reter, pode impedir a água chegar no fim, no oceano, na umidade. Muda para o outro dedo indicador. E escuta-se em teu interior, durante uns minutos de silêncio, a lembrança da fluidez e da certeza interior, que sempre há caminhos, sempre há mais um caminho para descobrir. Mais a barragem é grande, mais a força da água aumenta. Passamos ao dedo médio. Para contatar esta lembrança tão deliciosa, que vida significa expansão. Vida é expansão. Estar vivo é estar em ressonância com a força do verde. verde, verde que simboliza, por razões evidentes, crescimento, vida nova. A parte central de ti é de todos os seres vivos. A parte central vinha viver esta experiência encarnada para sentir a que ponto vida é expansão. Abundança de possibilidades. Abundança de sonhos novos. Visões. Namorado desta sensação expansiva. Tens a liberdade absoluta de voltar a experimentar esta sensação dentro de ti em qualquer momento. A parte enamorada do nosso ser não é a mesma que aquela parte que pretende ter razão Ah, eu gostaria bem de expansão, mas vocês não me deixam esta parte que tem justificar, que quer justificar os seus límites e dar a culpa às circunstâncias ou às outras pessoas. Não vivo no mesmo mundo que a parte enamorada que diz Se eu quero viver a expansão primeiro tenho que vivê-la e sempre posso vivê-la dentro de mim. Passamos por um de médio do outro lado Escuta o que está a passar dentro do teu corpo dentro da tua maneira de te sentir quando permito usar a lembrança arcaica a expansão ficar cada vez mais presente Passamos ao dedo anular Passamos ao dedo anular Passamos ao dedo anular Vai saindo e entrando Com cada inspiração Deixo andar Com cada inspiração recibo conscientemente Na essência desta segunda profundidade, na essência desta qualidade venusiana da nossa vida, a esta realização vivida que estar em vida, estar no mundo implica deixar o mundo entrar em mim, e deixar a minha vida sair de mim e misturar-se com o mundo. Quando eu, em extensão permanente até ao mundo, ao mundo entrando em permanência em mim, quando deixo entrar o mundo pelos sentidos, quando realmente não mantenho a distância com a mente, mas deixo entrar sensorialmente, quando realmente deixo entrar uma sensação, uma ideia, uma imagem, vou ficar mudado, modificado, a essência deste dedo sem apego, mas também sem hesitação. Me deixo trabalhar pela vida e do meu lado trabalho a vida. Como uma massa de pão, eu, entre as mãos da vida, uma massa em evolução permanente, e a vida, o mundo, entre as minhas mãos, uma massa que eu, no resto do mundo, contribuo a modificar, a trabalhar. mudamos pelo outro dedo angular, o dedo angular da outra mão. Entrando, saindo, entrando, saindo, para a respiração, me lembra, que a energia, as impressões e a vida, a vitalidade fazem o mesmo. Entram e saem. Entram no meu espaço e saem novamente do meu espaço. Sempre. Há uma minha mensagem que o mundo recebe. Sempre. Há uma sua mensagem que eu recebo. O dedo pequeno. O último dedo, a mão. Para lembrar-nos. Da essência de ser quem somos. Eu sou quem sou neste momento. Sem comparar. Sem justificar. Sem esconder. A glória de ter o direito de ser quem sou. Simplesmente. Quase nudo. Antes do mundo. O sentido de não esconder nada. Não pretender ser outra coisa. Do que sou. O alívio. De não ter de ser outra coisa. Que precisamente o que sou. Este alívio da dignidade humana. De ser cada uma. Cada um. Exatamente. O que somos neste momento. Pois claro. Tudo está cambiando. Se não tiver. Ativa. Dentro de mim. A lembrança. O núcleo mesmo. da existência humana. É de saber que tal como sou atualmente. Já sou. Uma expressão única e preciosa da vida universal. Essência. Essência. Do título. Do livro um. De autoajuda da Mary. Shinjinjutsu é. Ponto final. Arte do criador. Através do ser humano compassivo. É. Ponto final. Este título exprima que tu já. Que eu já. Que cada um já. É. Cada uma já é. O Jin. O ser humano. Através do que? O Jin. A energia universal. A força do criador. Ou a força criadora. Pode circular. E voar. Crescer. Passamos ao. Outro dedo. Pequeno. E deixamos em silêncio. Esta dignidade. Do eu sou. Lembrar. Esta punta do cabelo. Até o núcleo de cada célula. E do nosso ser. Entregando. Tchau. 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 Obrigado. 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 Agradecer toda a gente para ter contribuído à magia deste momento, porque cada vez que aqui uma prática está diretamente ligada com a vibração da gente que está participando, então este era um momento preciosamente cocriado. E a coisa que acho mais importante neste período é de mais esquecer-se dos criadores que somos, é a nossa curiosidade, a nossa capacidade de aceitar de maneira produtiva e positiva que não sabemos, e depois, como não sabemos, estamos em descoberta permanente. O mundo precisa mais que sempre de pessoas despertas, despertas num sentido simples de curiosidade, curiosidade em direção a si mesmo e em direção ao mundo. Muito obrigada. Então, eu espero que a gente possa repetir essa experiência de hoje, que foi maravilhosa, daqui a algumas semanas talvez você possa nos dar outro presente como esse, eu ficaria honradíssima se você aceitar, e se você puder, a gente sabe que você tem uma agenda bem cheia, muitos webinários, então eu queria contar para vocês que estão assistindo que o Matias tem um monte de coisas feitas na página dele, várias lives em francês, em inglês, em alemão, Então, se você fala outras línguas, não perca a oportunidade de ir lá olhar na página dele, do Facebook, que eu vou postar daqui a pouquinho aqui o endereço para vocês, para vocês poderem continuar bebendo desse manancial incrível que ele é, e que ele dividiu aqui com a gente no dia de hoje. Quero lembrá-los que na quinta-feira, por compromissos já assumidos anteriormente, a live vai ser às duas horas da tarde também, como hoje, tá bom? E, Matias, eu sempre falo para as pessoas que o poder do grupo, da prática em grupo, é fenomenal, por isso é tão importante a gente praticar junto. Hoje, durante a nossa prática, nós éramos 75 pessoas fazendo a prática juntos, e isso é uma coisa muito poderosa. E quase todas essas pessoas estão te mandando mensagens aqui no comentário, agradecendo, contando de quais experiências já tiveram com você. A Maria do Rosário, a Maria do Rosário Quitério, que é organizadora de Curitiba, esteve com você em Portugal. A Maria do Rosário, que é organizadora do Nordeste, organizou um curso seu aqui no Brasil em 2014. Então, tem um monte de gente mandando mensagens aqui para você. As pessoas precisam saber que aí na Alemanha já é noite, já é tarde, mas depois, quando você tiver a oportunidade de ler essas mensagens, as pessoas estão escrevendo bastante para você. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Rita, por sempre. A sua presença querida aqui conosco, nos apoiando. Muito obrigada por você ter estado aqui conosco também, Maria Rita. Viu? E a vocês todos... E a vocês todos, queridos, até quinta-feira, duas horas. Fiquem com Deus. Até a próxima.